Olá, vamos entender sobre o perfil do Cora agora. Essa aqui é a minha página de perfil pública, ou seja, a página ao qual todos têm acesso. E o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso perfil público, o nosso nome, um pequeno pitching, ou seja, uma frase que a gente pode estar colocando, seja por questão expressional, seja um resumo de suas atividades, seja sua formação. Aqui, por exemplo, eu trago minha atividade principal, marketing digital, minha formação, mestre em marketing pela UFSC, economista pela UFSC. E aqui embaixo a gente tem um resuminho da nossa biografia. O que eu coloquei aqui? Coloquei minhas áreas de atuação e minhas redes sociais, com os links principais que são os links do Triângulo do Cora, ou seja, o seu blog e o seu canal de YouTube. Então, aqui nesse perfil, é interessante você estar colocando todas as suas redes sociais, porque você vai vir a ter contato com as pessoas que clicam no seu perfil por meio destes links. Eles podem ser encaminhados para as suas páginas, eles podem querer te conhecer nas suas redes sociais. Então, é importante que você permita isso, porque caso esses links não estejam aqui, é muito mais difícil dele estar te encontrando, mesmo que ele tenha essa intenção. E aqui no lado direito, a gente tem nossas credenciais e destaques, ou seja, nossa carreira profissional, nossa carreira educacional, onde a gente trabalhou, onde a gente estudou, onde a gente mora, as línguas que a gente sabe. E aqui também tem alguns detalhes do Cora, que é bem legal. Tipo, a gente consegue ver quantas visualizações a pessoa teve de respostas, ou seja, eu tive 4 mil visualizações das minhas respostas, com 764 nesse mês. E aqui, a gente tem também os tópicos que aquela pessoa segue. No meio aqui, a gente tem as respostas que ela está respondendo, um resuminho assim. E aqui do lado esquerdo, tem umas estatísticas sobre quantas perguntas ela respondeu, sobre quantas perguntas ela fez, sobre os compartilhamentos que ela fez, sobre os seguidores que ela tem, postes na parte de espaços. Tem também quantas pessoas ela está seguindo, sobre as edições e atividade dessa pessoa em geral. Por exemplo, a gente vir aqui. A gente pode ver as respostas, as edições das respostas. Enfim. Esse perfil, ele complementa um mini perfil público, que é esse aqui. Esse aqui é o que as pessoas veem nas suas respostas. E ele traz o seu nome, aquele resuminho que eu trouxe como pitching. E um pouco das suas credenciais e destaques. Ou seja, ele vai te falar onde você estudou, onde você trabalhou, sua residência, suas línguas. E sobre os seus conteúdos vistos. Aqui, a gente tem esse perfil privado, que é o mesmo que o público. A única diferença é que a gente pode estar editando. E o que a gente tem mais aqui? Clicando no nosso perfil, que pode ser acessado aqui no lado direito também. A gente tem mensagens que a gente pode vir a ter recebido. O core, ele é muito difícil de ter mensagens, porque não é a finalidade da plataforma. A gente tem também as estatísticas. Ou seja, quantas visualizações você teve ao longo dos 30 dias, dos 7 dias, dos 3 meses no ano passado. Ou no tempo total de sua conta. A gente tem também sobre o nosso conteúdo. Aqui a gente pode colocar, tipo assim, a gente tem todas as nossas respostas que foram feitas. Nossas perguntas. As perguntas das pessoas que a gente segue. Por data, por mais antigo, por mais recente. Tem vários tipos de filtro, assim. A gente tem também os nossos favoritos. Caso a gente tenha favoritado algum top. No caso aqui, eu não favoritei nenhum. Então, eu estou sem nenhum favorito. A gente tem também os nossos rascunhos. Ou seja, você começou a responder alguma coisa. Você salvou aquela pergunta para responder depois. Está tudo aqui. É um pouco parecido com a aba de respostas. Ou seja, é mais em relação às nossas respostas mesmo. A gente tem as configurações. Por fim, a gente pode estar colocando junto com o Twitter, junto com o Facebook. A gente tem o idioma também, que a gente está atuando. Por exemplo, aqui eu tenho o inglês também. Apesar do português ser o meu principal. Se você falar outras línguas, você pode estar adicionando elas também. O core é muito popular na parte oriental. Então, tem muitas línguas, tipo chinês, japão. Tem tailandês. Tipo assim, várias línguas que às vezes eu estou até falando errado aqui. Então, é legal. Caso você tenha outras línguas, você está participando disso também. Vai muito de acordo com a sua estratégia. Por fim, a gente tem o menu de ajuda. E a possibilidade de sair. Mas o que você deve levar daqui, principalmente, é a questão da sua biografia, do seu perfil principal. Ou seja, colocar um nome condizente, uma foto condizente. Um pitching condizente com o que você quer, com o nicho que você quer atingir. E, principalmente, estar arrumando a sua biografia. Colocando um resuminho sobre a sua história. E os links para todas as suas redes sociais, para o seu site. Você também pode estar criando âncoras. Do tipo, você pode selecionar o texto e estar colocando um link sobre ele. Mas, lembrando que são links nofollow. Então, o foco mesmo é os links estarem aqui de forma bem clara. Para que as pessoas que tenham contato com as suas respostas, possam segui-lo em suas redes sociais, caso elas queiram. Enfim, na parte de perfil era isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.